Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilha Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos